Conscientes, preocupados e dispostos a lutar contra a corrupção, por exemplo. Esses são os jovens brasileiros. Uma pesquisa divulgada hoje mostra o perfil da nossa juventude. Eles foram às ruas, soltaram a voz e estão ganhando espaço no debate público. No início desta semana, foi sancionado o Estatuto da Juventude e nesta quinta-feira foi divulgada a íntegra da pesquisa nacional sobre o perfil e a opinião dos jovens brasileiros. Os entrevistados foram perguntados, por exemplo, sobre o que mais valorizam no Brasil. A maior parte deles respondeu que são as possibilidades de estudo. Em segundo lugar, vem a liberdade de expressão. E em terceiro, a estabilidade econômica. A pesquisa mostrou também que o problema que mais incomoda os jovens é a corrupção. E o tema que mais os preocupa é a violência. Mas eles se mostram otimistas. 94% acreditam que suas vidas vão melhorar. E 44% creem no progresso do país. Parte dos jovens que foram entrevistados reafirmam que eles têm muita condição de mudar o mundo, que as mobilizações de rua são fundamentais para isso, que os partidos políticos também são, que a participação da internet também são. Então, demonstra, de fato, um interesse pela participação. 3.300 jovens de 187 municípios participaram da pesquisa. Além de conhecer as expectativas, as opiniões e as preocupações dos entrevistados, o estudo também traçou o perfil sociodemográfico da juventude brasileira. Seis em cada dez entrevistados se declararam pardos ou pretos. E 34% se consideram brancos. Em relação à religião, 56% são católicos, 27% evangélicos, 66% dos jovens são solteiros. E desse total, 61% moram com os pais, 32% são casados ou vivem com os cônjuges. A pesquisa ainda revelou dados sobre trabalho e escolaridade. 3 de cada 4 jovens trabalhando no mundo do trabalho, já ocupados ou procurando entrar, que é o caso de um quinto. E temos um terço que continua estudando, um terço que consideram que já concluíram os estudos, isso está referido ao ensino médio, e um terço que abandonou. Mas os dados que chamaram mais a atenção dos pesquisadores foram as respostas sobre o nível de politização dos jovens. A maioria dos entrevistados acredita que a política é um tema muito importante e tirou o título de eleitor antes dos 18 anos. É o caso dessa estudante de Brasília. O voto de 16 anos é uma coisa muito... É uma forma de dar voz, de dar vez para o jovem, para ele poder mostrar que ele sabe sim, que ele tem capacidade sim de decidir os rumos do país. O grito das ruas foi suficientemente forte para não nos deixar dormir em paz, para não ficarmos acomodados e termos criatividade e capacidade de desenvolver trabalhos e políticas que respondam a esses legítimos anseios. É bom lembrar que os jovens já contam com o Observatório Participativo da Juventude, o Participatório. A página na internet, já em funcionamento, serve como uma mediação entre o governo e os jovens, para que sejam discutidos temas voltados a pessoas de 15 a 29 anos e divulgadas informações de políticas públicas. As ferramentas no portal são fóruns de debate, salas de bate-papo, vídeos, mapas e mecanismos de consulta, por exemplo.